Que maravilha! Eu quero saudar também aqui o Baltasar, o Baltasar Antônio da Silva, da Britagem Sombrio. Lá nós vamos mais para o pesado, né? Já vamos para a área da construção civil. Quem está agora pensando em construir em 2018, tem lá na Britagem Sombrio a referência, é isso, Baltasar? A gente espera que a referência é da construção civil. Nós estamos no ramo da Britagem. Eu já era da construção civil como construtor. Então, conhecendo a profissão e conhecendo a necessidade da região e principalmente do nosso município aqui, a gente conseguiu entrar nesse ramo, mesmo porque a gente já tinha um sonho já do meu pai, que tinha uma visão empresarial muito grande, que via que nós tínhamos uma pedreira que foi indicada na época para a construção da 101 em 68, foi até 75, por aí em 74. Depois veio a duplicação, novamente a minha pedreira foi indicada para a nova construção disso. Sempre de Toros ao Maracajá, com sempre matéria-prima dali. E dali veio também aquele sonho de montar uma Britagem ali, né? E aí, por isso, a gente comprou uma Britagem lá em Praia Grande, que veio Britagem Praia Grande, por isso já trouxe o nome também Britagem Sombrio. para aqui, né, para a região, já também prestigiando a cidade, como a gente também tem uma identidade na sua própria cidade, e um pouco também de que a gente defende a sua cidade como interesse comercial, e a gente tem aquele interesse, a família trabalha, exclusivamente a família na empresa. As minhas duas filhas, né, é que administro todo o setor da empresa, eu apenas administro a produção, que é o interessante, porque sem produção tu não tem poder aquisitivo para nada, né? Certo. E estamos falando de quanto tempo aí entre pedreira e Britagem, quanto tempo tem aí de trabalho? Entre pedreira e Britagem, nós temos 20 anos mais ou menos de trabalho, né? E o diferencial da Britagem, como eu já era da construção, sempre procurei fazer um produto de qualidade, que é diferencial, tu tem que ter o diferencial para ter venda. E nosso problema hoje é produção, porque a venda nunca teve problema de venda, devido a esse conhecimento que eu já tinha como construtor, né? Essa é a razão da Britagem hoje funcionar, e acredito que isso é um bom negócio, porque é um negócio com pouca concorrência, né? Existe Britagem na região, mas é, são tudo aqui na região mesmo, só tem uma outra Britagem aqui, depois é Torres Maracajá, e a gente trabalha aqui pressionado na produção. É, falou em Britagem, falou Britagem Sombrio. Falou Britagem aqui, falou Britagem Sombrio, falou em qualidade, falou em Britagem Sombrio, né? E a gente tem uma referência, uma identidade na cidade, e se orgulha disso. Que maravilha. Agradeço ao Baltazar, desejo aí um bom 2018 que está pintando para você. Isso, a gente espera, a gente espera que 2018 o Brasil continue com a economia recuperando, que a esperança de todos é o Brasil 2018, na minha opinião, 2019 vai ser ainda melhor, né? Essa é a esperança, né? Eu acho que isso, esse programa está vindo aqui trazer uma oportunidade para a gente da região se explanar suas ideias, né? E para isso nós temos aí, sempre com a intenção de fazer, melhorar e fazer o bem de todos e sempre procurando um produto cada vez melhor. Muito obrigado, Baltazar. E é o que a gente espera, que realmente essa crise esteja indo embora, né? Que o 2018 seja alentador e o 2019 seja melhor ainda. Mas vamos viver primeiro o 2018, que esse já está batendo a nossa porta. E é o que a gente espera, que a gente espera, que a gente espera, que a gente espera,